Hoje eu vou fazer um exercício no acordeon nas botoneiras, para nós aprendermos a movimentar a mão sobre elas. Então eu vou trabalhar com o dó do furinho e vou até o mi em cima, voltando para o dó e indo até embaixo no mi bemol e voltando para o dó fundamental. Primeiro eu vou explicar o exercício para vocês e posteriormente eu vou executá-lo para vocês poderem ouvir o exercício. Vamos ver como vai funcionar o nosso exercício aqui na mão esquerda para a gente trabalhar do dó do furinho, do nosso dó fundamental, até o mi. Depois do dó vamos também irmos até o mi bemol. Então o nosso exercício nós vamos fazer primeiramente sem abrir ou fechar o fólito. Só isso aqui. Dó maior. Depois vamos para sol maior. Ré maior. Lá maior. E mi maior. Voltamos lá, ré, sol e o dó do furinho. Agora vamos para baixo. Fá maior. Fá maior. Si bemol maior. E mi bemol maior. Voltamos no si bemol maior. Fá maior. E reiniciamos o exercício. Então isso aí para a gente aprender a trabalhar com esse movimento aqui da mão. Isso é muito importante. Saber jogar isso aqui. Por hoje era isso pessoal. Treinem com calma, não tenham pressa e memorizem bem a localização desses botões bem como as respectivas notas. Outra coisa importante é deixar a fivela um pouco solta para a mão não ficar presa ali. Então para vocês poderem jogar com a mão ali. E para aqueles que estão se iniciando no acordeon, eu tenho o meu curso básico de acordeon prático. Um excelente material com dezenas de vídeos explicando as coisas bem de perto desde o início. É um excelente material principalmente para aqueles que não têm um professor na sua região ou não têm condições financeiras para pagarem um professor particular. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.